Música Aqui é Jesus Player falando e estou com mais um vídeo para vocês em meu canal Desta vez aí né, novamente eu estou com webcam Só que eu consegui um FPS legalzinho aí, supimpa para vocês acompanharem melhor a minha movimentação labial É o seguinte galera, estou aqui no jogo Eloa Elite Lord of Alliance Ah, esquece essa porra do cara E então esse vai ser o MMO da semana, MMORPG Eu não mencionei isso no meu vídeo de novidades, mas já estou falando agora Eu vou fazer um MMO RPG por semana, um vídeo né Pode ser um MMO de RPG novo Que infelizmente minha conexão de internet é muito baixa, então fica difícil de eu baixar Mas eu vou tentar trazer nem que seja um MMO bosta para esse canal né E vai ser um vídeo de primeiras impressões No caso esse que é a primeira vez que eu estou jogando essa porra né Eu vou até colocar um óculos aqui porque tem a porra de uma luz aqui na minha cara que eu tive que colocar né Esse Abajur jogando aqui E aí fica muito show de bola, legalzão, pá carai E é estranho cara, quando você coloca a porra do óculos você fica mais liberto dessa merda e fala qualquer parada né Como eu disse a primeira vez que eu estou jogando Apesar que tem aqui o áudio do carai O que eu fiz? Eu fiz o áudio do carai porque esse jogo em configurações iniciais Não tem como você mudar a porra do áudio né E o jogo já começou desse jeito, eu fico puto pra caramba velho Porque eu quero gravar meu gameplay, tá aquela bosta do áudio do carai E eu tenho que criar um char para eu não poder ir lá baixar né Porque não tem a opção aqui Se eu apertar essa aqui e pede para me sair Ou não tem a opção na inicialização no launcher né Mas vamos lá né, tá legalzinho aqui pra caramba Eu vou criar um personagem rápido aqui Criar de carácter Vamos ver aqui né Temos aqui 4 raças e 5 classes né Acho que esse óculos está dando muito certo não né Então vocês estão vendo ali ó Essa classe ele carta, parece mais um humano Você altera aqui O sexo você pode alterar nessa arte aqui né E olha pra vocês verem né Tem um pequeno problema É essa raça aqui no caso Eu gosto que ela crie que a raça ficasse aqui né Uma coisa, é bem chate essa porra Mas eu crie que a raça ficasse aqui caralho Mas a raça está aqui A Naru no caso Não tem como você ser outra classe Tem como você ser somente assassino E mesmo se você for assassino Vamos ver Não tem como você ser assassino com outra raça Ou você é assassino com essa Naru Ou você se foge aí otário Só por causa disso eu vou escolher ela É bem legalzinha Então é o seguinte galera Entre as 5 classes aqui É o Blood Knight É o Tanker aparentemente Não sei bem mas é o que parece Mostra ali ó Ele tem mais defesa Esse aparentemente é o Mago Então eu estou escrito em Mago O Sniper O Arqueiro O Ranger Escolha aí do jeito que vocês quiserem achar A marca topou Que me fodeu com isso E o Berserker O Berserker é bem show de bola Olha que legalzinho Eu gosto Eu gosto de Bárbaro Eu sou Olha meu cabelo Olha minha Bárbaro Eu gosto de Viking Gosto de Bárbaro Muito show de bola Pra caralho Tem assassino né Na raça aqui Temos essa raça Parece que o humano Esse aqui é um elfanão O Lilo Temos aqui também O Spiders E a Naruto Que eu acabei de mostrar né Olha pra você ver Que legalzinho Pra caralho Esses Spiders Que eu falei Spines Spas É Sapiens É caralho É Sapiens Temos aqui o Sapiens Homo Sapiens Deve ser aqui os homos Homo Primotibos né No caso aqui as mulheres Sapiens Muito bonitinha Chique pra caralho E o problema é que Geralmente Essa não é a armadura Que você começa Muito triste Você começa com aquelas armaduras iniciantes né Todo jogo aí Você chega ali Você escolhe ali o personagem Aí aparece lindo Pra caralho Essa porra Na hora que você entra lá Com seu nome E cria a merda Vem aquela roupa de bosta né Alguns ainda tem a opção De você colocar roupa Atual né Mas outros No caso Igual esse não tem não Vamos criar um aqui Vou fazer um aqui legal Satanagem Esse jogo tá de sacanagem Com a minha cara Select aparência Você pode alterar a aparência Você pode No caso aqui Você não tem customizações Igual no Guilds Or Que eu mostrei pra vocês Se vocês quiserem Confira no meu canal Você molda O corpo Você molda As tetas Você molda Os peitos Você molda O nariz Você molda A Tiana Faz o que você quiser Esse não Esse já são Coisa de coreano mesmo São aparências Pré definidas Pré selecionadas A única coisa Que você pode fazer É mudar a cor Você pode colocar A ircolo aqui A cor do cabelo Se não me engano Você pode aqui Alterar a cor Da moezinha lá Escolha essa aqui Eu gostei dessa cor aqui Aqui você pode alterar A cor dela Você pode alterar A cor dos cabelos Ou a cor Acho que tem como Alterar a cor dos olhos A cor dos olhos Aqui vai de acordo Com o que você escolher Aqui São as poses Não sei que porra é essa Pose Fazendo pose Tomar no cu Então Aqui está Os personagens Aqui está Esse óxido está me deixando cego Eu já não sou bom de vista Então aqui está O rosto O rosto está aqui Aqui está o cabelo Está a rede aqui Cabeça Vocês que eu não entendi Isso colocaram o nome de cabeça Eu não sou muito bom em inglês Mas eu sei que rede é cabeça E aí colocaram o cabelo E colocaram aqui certo A ir que é cabelo Que é no caso Deve ser a ir que também É um bug O jogo está no beta Os que já avisaram isso Então assim Não tem muito o que reclamar Dos bugs não Mas logicamente Tem bug E descarado Aqui é a face O rosto Já pré definido também E os olhos Beleza Então vamos lá Criar satanagem E começar o game Olha a roupinha Eu falei né Eu disse que Que ia vir uma bosta De roupa Do carai Então galera Eu configurei já o gráfico Quando eu entrei lá Com o auge do carai né E tem como melhorar As texturas e tal Vamos ver Aqui estou mostrando como joga Aparentemente Pelo que eu li Dá para você jogar Tanto com o teclado Quanto com o mouse Ou então usar os dois Ao mesmo tempo Então vamos lá Você clica com o botão Esquerdo do mouse O gráfico dele Até que é bonitinho Eu gostei bastante Bem interessante Esse gráficozinho né Ele é estilo Diablo 2 né O jogo side scrolling Ele É um 2D né Ele tem gráficos Ele tem 2D Com aparência de 3D Ele assim Ilusoriamente Ele mostra Esse é um 3D né É Eu tenho que ir aqui Na setinha aqui É só seguir a seta Tá amanhã Tá porra aí Caralho Eu tenho isso Aparentemente Aqui é a mesma bosta Do qualquer outro MMO RPG Você começa ali Como que não quer porra nenhuma Aí te manda você ir lá Pro caralho Doutor do PC Que tá com uma interrogação Exclamação Na merda da cabeça Você clica nele E aí o viadinho Ai eu estou Coçando Por favor Busque um remédio Pra hemorroida Para mim no outro Aí você ir lá O cara manda você matar o bicho Pra poder fazer o remédio De hemorroida E aí fica nessa mesma bosta Eu tô Tô pensando Essa merda RPG GM ou RPG Tá tudo igual Nessa caralho Só com saudade Antigamente Você via coisas novas Hoje em dia Tá tudo a mesma coisa Então vamos lá The first stop Full gear Vamos lá Inventório Você seleciona Com o botão Esquerda Que o botão direito Deve ser Standard Atac É pra atacar Então aqui já tô Com a minha arma Os caras é uma adagazinha Eu não gosto muito De adagazinha Essa merda Mas é uma adaga Porque é uma assassina Um ali skill E o problema Que grande Com relação ao controle É o seguinte Eu vi isso Que não tem como alterar Ao menos eu não consegui Tipo no patch of exile Que você Tipo ali Eu ando com o botão esquerdo Eu coloco pra atacar Com o esquerdo também Que aí quando já chega Ele ataca Eu não vi isso Ou você ataca com Tem um botão A Do teclado A tecla A Ou você ataca Com o botão direito Então você tem que andar E ataca com o direito Ou O problema do A Tipo Vamos ver lá Se vai acontecer isso Tô aqui Apertei A Ele não vai em cima do bicho Seria legal Tipo eu tô andando aqui Passo a setinha E aí aperto A Ele vai lá Mas não Ele ataca Aonde tá Aí eu tenho que Digamos aqui Se eu clicar Igual que eu tô perto do bicho Eu aperto com o botão Esquerdo do mouse E aí Ele vai Simplesmente Esse negócio de esquerdo E direito Tá me confundindo Pra porra Que toda hora Eu tô falando errado Nessa merda aqui Esse óculos Tá me deixando mais burro 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 Paca esse cacete Ah O que tá mandando eu vir Nesse tanque aqui Você pode apertar F Igual apareceu Vamos ver se aparece de novo Ali Não É só esse Ué Apareceu uns gordos voadores Aqui Ué Vocês voam Eu também voam Caralho Então galera É Inicialmente Igual que vocês estão vendo Esse tutorial Então essa aqui é uma parte Tutorial Né Que parece bem grandinha Vamos apertar Inventor Vamos ver se não vai ter nada não É Ainda tô mandando eu seguir pra lá Né É Vocês podem ver Que eu não tô nem lendo Que é pra fazer Né Igual os outros jogos Você não precisa nem saber A porra do inglês Ou entender nada Porque Ali tá mandando eu simplesmente Vim pra cá Né Com a setinha E ali você vê só o nome do bicho Né Que é pra matar Kilder Tá mandando matar Esse bicho aqui Pá Né Olha lá Agora tá faltando aqui Use stun skill Tá mandando eu usar uma skill Né No caso aqui é um E pronto É mais do mesmo Cara É mais do mesmo Vamos ver o que tá mandando fazer Né Tá mandando eu acho que apertar F1 Ou F2 F2 Né Por quê Por quê Não sei É Mudou minha arma Mudou cara Tem barrinha Garrema Eu sou verino Te lusquei Então mudamos aqui Ele mandou Eu ir lá pra cima Parece que você pode ter várias armas aqui O problema é que você confunde aqui também Com F1 Você usa as teclas F1 Você usa a número 1 Você usa o botão direito Você usa o botão esquerdo Você fica aqui na puta Que pariu Perdido Pá Caramba Essa merda Que cacete Eu fiquei bravo com isso Não vou jogar aqui agora mais não Galera Sinceramente Eu não quero jogar não Mas esse jogo que tá me chamando pra jogar Tá me desafiando Então Vamos aqui né Aproveitar aqui Esse desafio Não Eu quero agar Eu quero ser o Wolverine Porra Vamos ver aqui Parece que ele me deu mais uma arminha Vamos dar umas garradas nessa porra aqui Bem Tô mandando ele pra lá Não sei o que eu tô fazendo lá em cima né Então Ainda tá no tutorial né Então Eu vou parar por aqui Porque senão vai ficar muito grande Né galera Eu pretendo Na semana que vem Voltar com essa merda de jogo pra vocês Eu gostei pra caralho do jogo né Eu reclamei Falei muito mal Porque realmente É um Volto atrás É o seguinte É Esse tipo de jogo né Tá muito manjado Vou tirar essa porra de óculos aqui também Eu quero falar aqui Cara a cara com vocês É Caralho O jogo tá ficando bem bonito Deixa eu ver Ó Caramba Não tá dando muito certo usar óculos Não sei como é Não sei como é Que o YouTube consegue usar óculos né O bom que o óculos te dá assim uma liberdade maior Você dá uma Uma aparentada que você está mais protegido né Principalmente se usar máscara né Imagina Mas é o seguinte É Eu brinquei aqui Eu zoei durante o vídeo aqui um pouquinho É Mas Toda brincadeira tem um pouco de verdade O jogo é mais do mesmo né Ele tem lá Um gráfico bonitinho Olha que chique cara Bem oriental mesmo Pra quem gosta de anime aí Tocar uns punetas pro hentai Né Vai gostar do jogo né É O estilo dele Eu amo Adoro Quem aí É muito difícil encontrar Alguém Que diz que não gosta Diablo né Tipo da minha época Que jogou Diablo 2 Ou Diablo 1 no pé assim Lá que seu amiguinho Lá tá no controle Né É show de bola pra caramba É Então assim É Tirando isso Né O jogo é mais do mesmo É igual a todos né Vou te dar ali ó Vocês olham o mapa ali Passando aqui 7x6V Essa O legal que ainda mostra a área Essa área é onde você tem que ir E aparentemente Você tem que falar com alguém É a Orange Parece que chama Então assim É Se você não quiser ler A porra da história Não vai fazer diferença Nenhuma Você vai conseguir jogar De qualquer jeito né E isso acaba ficando Muito enjoativo Porque quase Todo meu RPG É assim Né É Eu estou fazendo Uma análise crítica Né Do que eu achei O jogo de primeiras impressões Né É Tirando isso O jogo tem um gráfico Muito bonito Né Tem uma mecânica Bem interessante Né É mais do mesmo É Mas o legal aqui Né Que ele parece Parece assim Um jogo Estilo Anime Né É Só Que Side-scrolling Igual O Diablito Bom pra caralho Isso Né E o último jogo Que eu joguei Assim que eu gostei Foi o Patch of Exile Né Dá pra você jogar Com seus amiguinhos Aí Sai matando Tanto bom De jogar com meu primo Tem uns vídeos aí Que vocês quiserem ver Tá tudo aí Né Então Eu Eu Apoio Quem quer jogar Joga É legal É legalzinho É Principalmente jogar com algum conhecido Algum colega seu E chamar alguém pra jogar essa porra Qualquer jogo Multiplayer É bom jogar com alguém que você conhece Não importa Vai ficar melhor Se é bom sozinho É melhor ainda Com outra pessoa Né Ih Eu não tenho mais problema pra falar Se gostou do vídeo Dê um like aí Deixe sua crítica aí nos comentários Né E Se puder Se inscreva no canal Vai ajudar Bastante Mas O seu viu Eu já tenho E tô muito feliz Valeu galerinha Um grande abraço De Jesus